Música Professor Paulo Henrique Leme é especialista em economia de mercado e professor da Universidade Federal de Lavras. Professor, qual a importância desse mercado crescente? O senhor tem aí contato com os mercados externos e uma pesquisa específica nessa área. É, a gente demonstrou hoje aqui no Consórcio Público do Café, especialmente, como a demanda para o café continua crescente. Então, mesmo nos mercados mais tradicionais, Estados Unidos, Europa, Ásia, até nos mercados mais em desenvolvimento, como o caso no Brasil, o consumo de café continua crescendo. Então, nesse sentido, é muito bom para o produtor de café. Quer dizer, é uma tendência de aumento de consumo de cafés especiais, cafés diferenciados e também outros produtos à base de café, que são bebidas à base de café, mesmo as bebidas inatadas. Então, esse crescimento de mercado é um mercado muito importante para a gente. Nos dá um prognóstico de, pelo menos, uns 10 anos de crescimento de consumo. O nosso desafio agora é a produção. O produtor precisa se informar, precisa se formar, precisa pesquisar e conhecer esse mercado consumidor? Exatamente. É uma das coisas que nós comentamos aqui hoje, sobre a dificuldade que é você fazer uma estratégia de venda, por exemplo, no mercado que parece que está subindo. Quer dizer, nós temos os problemas climáticos, tanto no Vietnã quanto no Espírito Santo, que dão a sensação para o produtor de que o mercado de café vai ficar bom por um bom tempo. Mas a gente não sabe muito bem como isso funciona. O produtor está muito distante dessas informações de qualidade. Então, o nosso objetivo é levar informações de qualidade para que o produtor possa tomar uma decisão confortável. Olha, café a R$ 500, vale a pena vender? Café a R$ 600, vale a pena vender? Qual é o meu custo de produção? Esse é um trabalho que a gente quer desenvolver aqui no Com Café. Foi levantado, existe uma pesquisa da própria Universidade Federal, do quanto custa produzir uma saca. O produtor tem que saber isso na ponta do lápis, determinado, antes de vender a saca e principalmente antes de comercializar cafés especiais. Exatamente. A gente costuma dizer o seguinte, numa indústria você tem controle sobre vários aspectos para poder saber qual é o custo de produção. Então, você consegue colocar uma margem de preço em cima disso. Como que você vai vender o seu café sem saber o quanto custa? Claro que é muito difícil fazer isso. Então, a gente tem alguns programas de computador que ajudam a gente a fazer o levantamento do custo de produção. Agora, qualquer levantamento de custo de produção já é muito bom. Separar a produção de café da renda familiar, por exemplo, do custo familiar já é muito bom também. Porque isso já te dá segurança. Olha, se eu vender o café a R$ 500 e meu custo de produção é R$ 300, eu estou ganhando R$ 200 por saca. Então, isso é a minha renda. Então, esse dado é muito importante porque ajuda o produtor a tomar uma boa decisão de mercado. Agora, precisa de informação de qualidade para poder fazer isso. É essa informação de qualidade que a gente tem tentado levar até os produtores que fazem parte dessa produção de um grão tão nobre quanto é o café no Brasil. E estimulado aqueles produtores que têm condições a produzir cafés especiais, a selecionar na sua lavoura o grão valioso, que são os grãos especiais, que são diferentes. Toda lavoura tem o seu grão especial. A gente volta semana que vem.